Olá rapaziada do canal, como é que vocês estão mais no JuraFlex? Começando pela manhã logo rapaziada, o negócio aqui já está lotado Já estamos aqui, olha só A quantidade de moto já tem 7 horas da manhã E bora lá rapaziada, bora lá dentro ver o que tem para fazer Eu vou logo mostrando aqui pessoal Pessoal, eu vou contar um negócio aqui para vocês Para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos Aqui é o JuniMoto, o seu moto você encontra aqui Quando a exaustão chega pessoal, o mecânico toma prejuízo Olha o que eu vou contar para vocês E isso vale muito para a galera que assiste Motobarby, o que é motobarby? Eu vou explicar para vocês o que é motobarby Assiste vários vídeos de motobarby E peço até desculpa, não é desmerecendo ninguém, nada Já mais isso, viu? Mas bora lá O que nós temos para fazer hoje aqui? Eu vou contar para vocês o que aconteceu Foi diretamente devido a um comentário no cabra Ele botou lá, né? E o rapaz disse assim Ah, você deu muito prejuízo para o cliente Olha só o que ele falou Ele não entendeu como é que foi a questão do vídeo Aí o que acontece? Vocês lembram daquele motor De uma Titanzinha 150 2009 Vermelha, né? Que eu testei muita coisa E o motor continuou com aquele barulhozinho Com aquele barulhozinho entrelado Como se fosse válvula Ou sede solta Coisa do tipo assim Olha só Acompanha aqui que eu já vou te contar o que aconteceu Tá bom? Porque principalmente que o canal aqui O canal Jurani Motos É um canal para a gente passar verdades Mentira que não E a gente mostra como uma coisa acontece Quando você chega no canal que realmente mostra como uma coisa acontece Você fica Vixe Maria, o cabra faz desse jeito Infelizmente é dessa forma, tá? Mas eu vou explicar para vocês Nove novezinho, ó Tá no ponto, meu filho Salme da pipoca Aprovadaça A cavernosa, né? Ainda sem No momento sem mexer nela, né? O dono de estudante, deixa aí A vizinha aqui é só para conferir o óleo E tá ventando bastante, viu? Hoje tá ventando bastante E vamos embora para ali, rapaziada, viu? Bora aqui Essa daqui, rapaziada Olha só Olha só Daqui o dono da moto acabou Tirando aqui, né? Para poder fazer algum detalhe Ajuste de válvula Mas apertou os parafusos aqui demais Certo? Aí espanou Certo? Rapaziada É danado para espanar Quando tem aquelas arruelinhas De De bujão de óleo Da Titan 150 Da A fanzinha 2009 Certo? Porque aí não chega no limite E a pessoa vai apertando Apertando Até Espanar a rosca Sempre que você for colocar Coloque o coxinho daqui Colocar Essa junta aqui Que ela só dá o aperto Mesmo final E pronto, pessoal Na hora que você sentiu ela empancar Pronto Claro Com o coxinho, né? Com dois coxinhos Dos parafusos E essa juntazinha aqui Certo? Simplesmente isso Bora lá Essa broizona Se Deus quiser Ela hoje Ela sai, rapaziada Somente Verificação de algum detalhe Essa daqui, rapaziada Olha, o negócio Hoje aqui Recomeçou Foi cheio Já explico para vocês Aquela História Do começo Só para vocês entenderem Aqui, ó É... Aro Com enraiamento Para botar novo O dono quer novo Certo? Show de bola Depois a gente quer trocar Todos os parafusos E aqui, rapaziada Pneu furado É, Batista? É Ah, pronto É, então pronto Pneu furado Essa daqui, pessoal Se lembra dela? É Filé Topzeira Que no caso O motor bateu Porque não lubrificou A bomba de óleo Não lubrificou Está aqui, ó Funcionando Filézão Perfeito E... Perfeito só Deus Mas aqui está funcionando Só o meio E eu já falei para ele, pessoal Que essa tampa está Totalmente empenada Vaza de graça O que eu quero falar Com vazar de graça Que ela vaza com facilidade Certo, ó Aqui também já foi tampado Com durapox E está vazando Ela vaza por esse outro lado Nessas partes aqui Que no caso Ela é empenada, pessoal Então fica complicado Eu até arranjei já Uma tampa para ele Para poder Quando ele quiser trocar A gente troca Na tampazinha original Sem empenamento Certo? O restante Olha só Que lindrezza Que nem diz a mãe Sem vazamento nenhum Beleza Ah, ele quer que regule as válvulas Isso é isso também E o pneu E... Qual era a outra coisa, Batista? Acho que era só isso mesmo, né? Pois pronto Aqui, rapaz Deixa eu mostrar para você Olha só Que corra linda Chique Arrumadinho Olha aí, rapaz Quem que presta aqui Pessoal Eu sou igual aqueles velhinhos Sabe? Eu guardo dando as coisas Pessoal Esse Batista Isso aqui serve Ó Isso aqui os ourinhos São novos, viu? São novos Isso aqui serve para a gente colocar Ó, pessoal Isso aqui, ó A chaveta de Ó, aqui A chavetazinha Que trava o magneto Ficou só o bolão Daquela 99, rapaz Essa porca aqui Ó Eu sempre guardo Isso aqui é de É do prisioneiro, né? Ah, não É do pedaço seta também Ele serve, pessoal Para o amortecedor da 2000 E essas pontinhas aqui, ó Essas pontinhas aqui Eu guardo Por quê? Isso daqui é para fazer Aqueles serviços com soldo Mais com precisão, né? Mais Assim, mais minucioso E a vareta curtinha É bem melhor Certo? Isso aqui não serve para nada Essa roelinha Opa Essa roelinha serve, pessoal Aqui, ó Isso aqui serve para você calçar É o pino Da engrenagem Do comando A roelinha dessa Serve para a gente botar Numa asa da Tudo serve, pessoal Isso aqui não presta não Agora sim Ah, e essa aqui É que eu faço, pessoal Vai guardar, Batista Pronto Olha aí Bora mostrar aqui, ó Viu? É tudo organizado Lindo, lindo, lindo Igual eu Então hoje Tá um vento danado, pessoal Tá um vento danado Pronto, pessoal Aqui, ó Opa O cabalho É o novo filho da dúvida Delizinho Amazão, gente Fica zoando, pessoal Quando o cara trabalha para uma aqui Tchau É o filho de fulano Amazão, é assim mesmo Brincadeira Vem, bora Deixa aqui Agora vocês vão entender Que eu vou pegar aqui Um virabrequim E vou explicar para vocês O negócio do O negócio do Motobarby Viu? Bora lá Para quem acompanha Muito o vídeo De motobarby Viu? Vai gostar dessa E, rapaziada Antes da gente começar tudo Meu filho Bora se perfumar, né? Para a gente ficar Cheirosinho Ui Bora lá, rapaziada Tá aqui, ó O virabrequim Que eu vou explicar para vocês E acabou de chegar Uma 99 99 Aqui Para trocar o cabo Rapaziada O cabo, ó Chegou aqui Esse daqui Quebrou Para vocês terem Entender Sempre o cabo De acelerador Dessa moto Quebrou Mas é aqui Sempre dá aqui Ele vem puxando aqui Até chegar aqui Na oficina Certo, não deu certo Aí a gente já bota Olha aqui Olha o sabão voando É só o frasso, pessoal A gente sempre bota Um papelãozinho Logo no chão Ou se não Uma Um patechãozinho, né? Porque Sempre para não ficar pingando Para a gente manter Sempre a oficina Organizadinha E sem mancha de óleo Fica um pouco feio A gente tem esse cuidado Então bora aqui, pessoal Explicar o que aconteceu Aqui, ó Rapaziada, é o seguinte Não o que aconteceu Nessa daqui E se no Que o rapaz lá está falando Deixa eu pegar um virabro aqui Mais bonito Pronto, segui Só peguei aqui Esse daqui está mais bonitão, né? Mais bonitão assim De aparência, né? Mas está todo martigado Eu fiz lá Esse vídeo lá A pessoa tem mais ou menos Um cinco Umas cinco partes Desse vídeo, né? E o que aconteceu? Era uma Tizanzinha 2009 E ela A moto chegou com vários barulhos Muito barulho, certo? Mas só que Quando a gente terminou tudo Ela ficou com barulho Meio que Como se fosse de sede solta Como se fosse válvula Como se fosse corrente de comando Como se fosse Meio mundo de coisa E a gente escutava nessa base Entre o cabeçote E o cilindro, certo? E pessoal A gente Eu não consegui encontrar por nada E no final, pessoal, né? Durante uns três vídeos Eu não consegui encontrar por nada E você sabe que Quando você está focado no serviço Você De tanto que você já Tentar o que você já sabe Somente trava Certo? Somente trava O certo é você descansar E acabar aqui Dando uma aliviada E não insistir mais na aliviada Toma um pouquinho de fogo Um pouquinho de água E Dá um tempinho Depois você volta Foi o que aconteceu comigo Aí Teve um rapaz lá Que comentou assim Então Eu testando outro cabeçote Eu testando outro cabeçote Você deu muito Você deu muito prejuízo Para o cliente Como assim prejuízo? Por que, pessoal? Eu estava testando o cabeçote Eu não estava botando a peça E aí Eu acredito que ele quis falar Na questão de eu ter colocado O reparo do balanceiro E vocês sabem Que o reparo do balanceiro Independente Se você abre Ele está com barulho Não É bom Você conferir E Ajeitar Porque senão Vai ficar aquele barulho Como se fosse de biela Sem ser Só um instante sim, pessoal Voltei, rapaziada Certo? Onde é que eu estava? Fora aqui Aí ele diz Que eu dei prejuízo O detalhe do pessoal Sabe o que é? Ele chega no vídeo E não assiste o vídeo completo Não assiste as outras partes Acaba que tendo Uma impressão dessa forma E O que é que eu quero dizer Com A galera que assiste Vídeo de motobar Motobar Sabe aquele vídeo Aquele vídeo Que tudo dá certo Que nada dá errado E o canal Júlia de moto Pessoal Não é assim O canal Júlia de moto Mostra as falhas Mostra os erros E mostra o que acontece De verdade E aí Clevinho Ó o cavalinho Chique Toma um cafezinho Chupa rapadura Ave Maria Parecendo uma manga madura Ave Maria Júlia Tu fica insultando Teus clientes Cara E aí Clevinho Bom dia Bom dia Que é isso Marmara Isso é uma tarqui Você é um caminhão Carregado de sal Pois é rapaziada Não pode ficar à vontade Viu Aí sim Viu Tomou foi uma De manhã Lá Rapaziada Brincadeira Bora pro vídeo É o que interessa Que é isso aqui Rapaziada Que eu quero dizer Que o motobar Não estou querendo ofender Nem desmerecer Nenhum vídeo Nenhum canal de ninguém Jamais pessoal Estou só dizendo Que a galera Quando posta um vídeo Ele já tem mastigado tudo Pessoal Já tem mastigado Ó Aí mostra Só o resultado Certo A galera não entende Que eu Aqui a gente mostra O que acontece diariamente Dentro da oficina Com o serviço pessoal Porque realmente Pessoal Esse negócio que você vê Em alguns vídeos Tudo bonito Lindo 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 É Isso não é verdade Pessoal Isso não é verdade Tudo Traz disso ali Tem um trabalho Tem um bate cabeça Tem uma dificuldade Que a galera não mostra Por que Com medo de ser taxado De que não sabe de nada E aí a pessoa Que às vezes Chega no vídeo desse Tentando desenrolar Um serviço Que está enrolado Às vezes através de um vídeo Ele não consegue Porque a galera Não mostra O que que acontece Certo Aí O que que eu Eu fui testando Eu testei cabeçote Porque pra mim Poderia ser um cabeçote Porque o barulho Era entre o cabeçote E o cilindro O cabeçote E o cilindro A gente ficava naquela dúvida Em meio termo Certo E aí Que que acontece Aí Esse cara diz que eu dei prejuízo Mas como é que eu dei prejuízo Ele não assistiu o vídeo todo E achou que A peça que eu estava botando Eu ia deixando Pessoal Eu estava testando Até no entanto Que o cabeçote que eu testei Nem meu não era Era de um amigo Aí pra mim Não ficar incomodando Os outros Olha só o que que eu fiz Olha aqui Rapaziada Achou Pronto Show de bola Esse daí Eu vou pedir Porque deve estar acabando Olha pessoal Eu comprei Esse cabeçote aqui Exatamente De uma Injetadazinha Eu comprei Paguei 250 Aí eu te digo Pessoal Eu digo pra vocês Eu dei prejuízo pro cliente Tá aqui Meu cabeçote Isso aqui eu paguei 250 Só pra testar Por que Porque Como o cabeçote Não estava lá Essas mil maravilhas Já estava com a sede Um pouco funda O que que acontece E a gente viu Um pouco Uma trincadorinha Mas não valia nada não Isso ali era só A gente tentando Arranjar um motivo Pro barulho Aí eu comprei Logo outro Até aqui Pessoal Eu não dou prejuízo A ninguém não Eu não dou prejuízo A meu cliente De jeito nenhum Eu tomo prejuízo Mas não deixo o cliente No prejuízo E uma Eu acredito que o cara Deve ter falado Devido Eu coloquei As buchazinhas Do balanceiro Que é 60 reais Que é uma coisa Que você fez Um motor Você está com uma suspeitazinha Troque ele É muito barato É original Mais 60 reais O que que é isso Viu Eu fico chateado Com alguns comentários Mas é besteira Só um entre um milhão Milhões de mil pessoas Falam tudo Bacana Gosto do serviço da gente Vê Opa bom dia Vê o que a gente faz E como a gente faz E a galera gosta Né Aí pro final Pessoal Sabe o que que tinha sido Olha aqui Tá vendo Essa engrenagem Aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Essa engrenagem Eu vou deixar O vídeo lá Eu vou deixar Vários vídeos Desse motor Na descrição Certo O link na descrição Essa engrenagem Aqui é a que traciona A corrente de comando Beleza E pra quem não sabe Eu não faço A montagem Da biela Certo Eu não faço A montagem Da biela Eu vou Ali no rapaz Ali Ele faz a montagem Tira E alinha Pra mim Beleza O que que aconteceu Pra vocês verem Quando eu pego Por isso que eu não gosto De ninguém mexer Em motor Que eu tô fazendo Eu não gosto Eu gosto Somente Eu botar a mão Porque ali Eu sei Que eu tô fazendo Só que a gente Não alinha Pra gente Puder adiantar O serviço Beleza Aí o que que acontece O rapaz lá Não tem Um sacador Até mais Até mais meu querido Tudo de bom Viu Ele não tem um sacador Dessa engrenagem Ele fez Com duas molas De carro De suspensão Duas molas Ele faz uma Cavazinha E outra Pra poder subir O que que aconteceu Ela Escapuliu Mastigou Um dente Desse daqui Mastigou O que que aconteceu Como foi que eu descobri Isso aqui Eu testei uma corrente Porque eu testei Três correntes de comando Pra ver se era Marca diferente Ou não Aí três correntes de comando Aí quando foi Depois Só pra gente ver Como é que vai dar O funcionamento Se diminuiu ou não Beleza Aí quando foi com um dia Ele veio aqui Tava o barulhinho Tinha diminuído Tinha diminuído Rapaz, diminuiu o barulho Por quê? Aí eu fui Conferir a corrente de comando Que eu tinha já Testado nela Aí quando eu fui reparar A corrente de comando Nova, nova Tava lacrada Eu fui reparar Tinha mastigado Por dentro Da corrente de comando Onde ela encaixa No dente Dessa coroazinha aqui Dessa coroa Aí eu fui Aonde eu deduzi O barulho Vinha da corrente de comando Passando pelo machucado Da engrenagem Pessoal Por que que eu deduzi Também que poderia ser isso Depois eu abri Eu abri pra ver Abri Não vou deixar nisso Com dúvida não Por quê? É como se a corrente de comando Quisesse saltar Porque toda vez que A rebarba da engrenagem Passava pela corrente de comando Ela ressaltava Aí fazia aquele Tchaca, tchaca, tchaca Como se fosse um barulho De corrente Ou se não De sede solta Pessoal Entendeu? Pra vocês verem Se caso fosse eu Que tivesse montado Um negócio desse Eu saberia Na hora que tivesse escapulido Eu ia saber Que tinha algo de errado ali Porque escapuliu Eu vou conferir Aí pra mim No meu ponto de vista Como sempre eu mando o rapaz fazer Nunca deu errado Pra mim A gente já vai no automático Então o que aconteceu Foi isso Aí vem a galera Vem o Vezes com o rapaz Vem aí Dizer que eu tinha dado prejuízo Não Tem prejuízo não Tomei prejuízo Certo? Porque eu não dou prejuízo E ele roda Hoje Depois de um ano e meio Ele tá rodando A moto filé Parou o barulho E ó Top demais Tá certo? Eu expliquei pra ele Se ele quisesse A gente trocava Ele disse Não gente Pode deixar Que é isso aí Diminuiu o barulho Hoje O motor Tá silencioso demais Quer dizer O desgaste Aconteceu um desgaste Porque eu já tinha testado outras duas correntes de comando Então aqui ficou Beleza, ficou top rapaziada Então é isso aí, a galera não assiste todos os vídeos Aí acha que a gente fez só aquele vídeo E não mostrou o restante A galera não assiste o restante, como a gente resolveu Vou deixar um link deles Aqui na descrição para vocês verem Então pessoal, quem acompanha o Moto Barbie Está acostumado a ver Só flores Flores como assim, só Coisas dando certo, só coisa já pronta Já mastigado, beleza E aqui não, pessoal, a gente mostra como acontece mesmo Então é isso aí rapaz Acabou de chegar uma bizinha agora Que não está querendo entrar a marcha Então é possivelmente Ela também está deslizando o pedal Ou a partir da primária Embraagem primária e a secundária E já trocaram a secundária Que no caso foi só o disco Trocaram só o disco E é isso aí rapaz, bora, valeu Curte a gente aí E se inscreve, você que não é inscrito Deixa aquele likezão e ativa o sininho Eu sei que eu não deveria dar nem atenção Num tipo de comentário desse Porque um comentário desse Só vem de pessoas que às vezes Não acompanham o canal já desde sempre E não sabem como a gente faz as coisas aqui E como acontece, tá bom rapaziada Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau